Alô, Fobrada, tudo bom, gente? Gente, eu vou trazer esse vídeo de hoje porque, como vocês sabem, Laila foi embora. Gente, eu tô com saudade, verdade. Cara, não, sério, foi muito, muito, muito gratificante. Cara, eu consegui trazer ela, mano, tipo, sabe? Eu quero muito dar esse presente pra minha mãe e pras minhas outras irmãs. E aí eu trouxe ela e eu tipo, mano, velho, vocês não tem noção. Como é gratificante você proporcionar isso pra alguém, sabe? Tipo, vivenciar esse momento. Ai, gente, sério. Mano, eu tava trabalhando demais. Tava trabalhando muito mesmo, tipo, pra caramba. Quem me acompanha nos stories via que eu tava trabalhando, tipo, virado. Porque eu precisava, mano, eu precisava. Eu tenho até aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Um negócio aqui que eu escrevi, que eu vi nos Simpsons. É a foto das minhas irmãs, minha mãe, do It For Them. Que quer dizer, faça isso por elas, sabe? Eu vi nos Simpsons e eu achei isso muito bacana. Que é, tipo, uma motivação, sabe? Pra você continuar pra prosseguir. E toda vez que eu chegava em casa cansada, tipo, Ai, vou pedir menos horas pra minha chefe. Eu lia isso e eu falava, não, mano, eu vou conseguir trazer elas. Eu vou trazer elas pra vivenciar o que eu tô vivendo. E eu consegui trazer a Laila. Mas a Laila, gente, a Laila é completamente o oposto de mim. A Laila é quieta, a Laila é tímida. Como vocês sabem, eu já descrevi ela toda. E quando ela chegou aqui, que ela passou tudo aquilo no vídeo antigo, no vídeo anterior, lá no aeroporto, ela falou, Lucas, eu nunca mais quero viajar. Falei, calma, olha só, você enfrentou tudo, tá ligado? Ela falou, não, mas... Aí tá, aí chegando aqui, a Laila, Ai, tá muito frio, meu Deus! E eu não queria sair, porque chuvia, e o tempo escuro. E realmente, você dá vontade de ficar em casa. E assim... Gente, aí a gente foi pra Milão. E esse vídeo é pra falar sobre Milão. Mano, não curti Milão. Ah, me perguntaram sobre a passagem da Laila, quanto eu paguei. Eu paguei 543 euros na passagem da Laila e de volta. Pra ela ficar aqui 10 dias, tá? Na passagem de Milão, eu paguei 47 da Laila, 47 milha. Tá? E no hotel, que a gente pegou o hotel, que a Laila é muito medrosa, muito medrosa. Aí eu peguei um hotel... Peguei um hotel! Peguei um quarto no hotel, que custou 170 por 3 dias, 2 notas. O Lucas tá muito caro. Gente, se você botar na ponta do papel, não tá caro. Porque, tipo assim... É porque eu paguei tudo. Mas se fosse pagar em duas pessoas, ia ficar 70 pra cada. 70 pra cada. No hostel, eu costumo pagar até 50 euros. Tipo, eu nunca paguei menos que... 50... Eu nunca paguei menos que 45 euros. Você paga de 45 euros a 50 euros. Ou seja, botando mais 20 euros, a gente fica no conforto de uma suíte, meu amor. Como a gente ficou lá, mostrando os stories. E assim, beleza. Chegamos em Milão. Demos um play em Milão todo. Todo. Todos os lugares que me indicaram. Todos os sites falavam o mesmo lugar. A gente fez. E depois, no dia, mais nada pra fazer. Tipo, mais nada. Aí, a gente foi pra casa. E compramos um... Fomos de trem pra Verona. Verona custou 21... Ida, 21 voltas. Ou seja, 43... 21 e pouquinho. Deu 43 euros. 1.043 da Laila. E uma hora de trem. Super rapidinho. E Verona é lindo, 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 lindo. Sério, de verdade. Vocês têm que conhecer. Agora, Milão, a gente não mostrou muito não. Tanto que, no terceiro dia. Que a gente pegou o voo. Pra 9 horas da noite. Gente, a gente fez o check-out no hotel. Foi que horas? 10 horas da manhã. Fomos pro Duno. Chegando lá. Ficamos lá em frente até meio dia. De meio dia. A gente foi pro aeroporto. Porque não tinha nada pra fazer. Não tinha pra onde ir. As malas estavam pesadas. Entendeu? Falei, ai... Quer saber? Vamos pro aeroporto. Vamos pro aeroporto. E ficamos no aeroporto de 2 às 9. Esperando. Foi bravo. Mas eu tô muito feliz. Independente de qualquer tipo de coisa. De ter trago minha irmã, gente. De verdade. Cara, é uma felicidade. É uma emoção. Eu sempre soube que o que eu quiser, eu consigo. O que eu quiser, eu consigo. Mas, tipo assim, proporcionar, mano. Ver minha irmã aqui. Ver minha irmã aqui. Eu fiquei tipo... Caraca, moleque! Minha irmã tá aqui. Sabe? Agora eu tenho que trazer as outras. Minha mãe. Entendeu? Que minha irmã aqui conhece a Itália. Mas eu falei pra ela que a gente vai pra Veneza. Já tô com todos os planos. E é isso, fubrada. Eu espero de verdade também pra você que tá aqui. Pra você que quer chegar aqui. Pra você que já tá vindo. Que dê tudo certo também pra vocês. Assim como tá dando pra mim. Porque, tipo... Ai... Deus é muito bom. Beijo.